O Wendel é o segundo reforço do Santos nessa janela de transferências. Obtive a informação, a fonte é segura, é verdadeira, então o torcedor comemore ou não. Teve gente que gostou da contratação, teve gente que não gostou. Em primeira mão, confirmada a contratação de Wendel pelo Santos. Após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado. Torcedor Santástico, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live, mais um vídeo, perdão, do canal HB Santos TV. E vamos de PagBet, se você ainda não se cadastrou, se cadastre agora mesmo através do QR Code que está aqui do meu lado esquerdo, ao lado da placa de 100 mil inscritos, tá? E se você não quiser se cadastrar pelo QR Code, você pode estar se cadastrando através do link que eu estou deixando na descrição do nosso vídeo, tá? PagBet, seu mais novo e confiável site de apostas esportivas. Aposte na PagBet, porque na PagBet é assim. Acertou, tá pago, hoje tem peixão, faça sua fézinha na PagBet, valeu? Vamos lá, vamos falar de Santos, né, pessoal? A espera das contratações, né? Apenas uma, mais uma, está sendo confirmada em primeira mão aqui no canal HB Santos TV, tá? Primeiro canal a trazer a notícia oficial pra vocês é o HB Santos TV, tá? Fui em busca da informação, da apuração e entrei em contato com o empresário do jogador, né? Perguntando se realmente o Endel Silva estaria confirmado no Santos e a resposta do André Cury foi que sim, está confirmado, tá? Então, o Endel, pra quem não lembra dele, o Endel ele foi campeão da Copinha, jogando pelo Flamengo em 2018, inclusive marcando o gol da vitória, né, do título, aos dois minutos do primeiro tempo, no escanteio, ele faz o gol de cabeça, o Endel se coloca muito bem dentro da área, ele que hoje tem 24 anos, está jogando aí no Porto B, né? No Porto B, ele está jogando, né? Aí você pode até falar o seguinte, pô, mas se fosse tão bom, por que não está jogando no Porto, no time principal do Porto, né? É uma pergunta que nós não sabemos responder aí pra vocês, talvez o Porto, né, tenha jogadores mais interessantes neste momento, por isso não esteja aproveitando aí o Endel. Mas o Endel é um bom jogador, sim, é um centroavante que se coloca muito bem, se posiciona muito bem dentro da área, né? Já está confirmada a contratação pelo seu empresário, tá? Acabou de me confirmar aí, estou trazendo a informação em primeira mão pra vocês, tá? Os números do Endel no Sub-20 são bons, tá? Na temporada, né? Ele começou sua carreira aí ao lado de jogadores nem tão populares assim lá no Flamengo, né? E vive agora uma história no Porto e busca, né, a continuidade da sua história no futebol agora no Peixão, né? A informação que eu tenho é que, por enquanto, esse atleta, ele chegaria por empréstimo, tá, pessoal? Por empréstimo. 1,80m de altura, nascido no Rio de Janeiro, né? O atleta chega ao Santos para fazer sombra ao furte, né? Que não tem agradado aí boa parte da torcida, né? Ainda acho que um dos maiores problemas do Santos é o meio campo. E não adianta trazer um centroavante, né? Se não tiver um bom meio campo. É o que está faltando. Inclusive, para esse jogo aí contra o Pai Sandu, o Carilho optou por levar apenas um meia. Apenas o Serginho e para o banco apenas o Patrick, se não me engano, tá, pessoal? Que joga mais pelas pontas, né? Mas vamos acreditar que as coisas vão dar certo aí com a contratação do Endel, né? Seja bem-vindo aí, o Endel, que você possa estar fazendo aí uma nova história aqui no Brasil, dessa vez do Santos, que você possa estar fazendo gols decisivos, como foi o gol que você fez na Copinha de 2018, jogando aí pelo Flamengo, né? Se colocando muito bem na área e cabeceando muito bem a bola que deu o título ao Flamengo. Espero que você possa estar fazendo muitos desses gols aqui no Santos. Já está contratado, pessoal. Agora é apoiar, é aplaudir, né? É a esperança que nós temos que ter é que esse atleta vai dar certo aí no Peixão, tá bom? Então, em primeira mão, o Endel contratado pelo Santos, confirmação do seu próprio empresário. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.